E aí galera, beleza? Aqui é o Oro, como vocês estão? Espero que venha e hoje eu vou trazer para vocês mais uma vez aqui no canal Elder Rings, mais especificamente a DLC Shadow of the Earth 3, voltando exatamente onde a gente parou depois de ter derrotado aquela boss que foi extremamente difícil, porém não impossível, conseguimos enfrentar ela muito bem, então é isso. Bom galera, no vídeo passado, eu peguei uma carta que está escrito a seguinte coisa, carta do monge, fala para encontrar ele no leste e desafio para um duelo, palavras são necessárias, como a gente ganhou um gesto, foi esse aqui, deixa eu achar ele. Esse, que o melhor vença, foi o gesto que a gente ganhou, na carta diz para não, que não precisa falar nada, palavras não são necessárias, então talvez a gente chegar, encontrar ele, o leste aqui, como está em inglês, o leste vai ser o E. Então a gente vai para o leste, ver se a gente encontra esse cara aí, fazer esse gesto e ver se o que vai liberar para a gente. Bom, estou jogando com a espada da Relana, vocês sabem que eu mudei, eu mudei no final do vídeo, a build, fui para ela. Então, estou jogando onde eu estou, vamos explorar essa casinha aqui. Então, acho que agora, vai ser mais fácil a exploração, até porque essa arma é bem fácil, forte. Esse golpe dela é absurdo. Muito rápido essa arma. Livro de receitas de Cavaleiro do Fogo. Hum, será que é para fazer aquele servo de fogo do Mesmer ou servo de fogo do Mesmer com cordão? Nossa, isso é muito bom, cara. Porém, eu não posso usar essa espada, né? Isso vai ter que ficar para uma arma que eu possa usar, mas isso é bom. O que é que precisa para fazer ele? Vamos dar uma olhada aqui. Mariposa de fogo negro e resina em nó. Legal, eu tenho bastante, hein? Bastante, bastante. Borboleta, a gente sempre pega. Por isso que é bom dar uma explorada sempre, né? Olhando, ó. Os lugares, ó. Aqui já é uma... Praza de Mesmer. Opa, tem outra... Tem outra negócio aqui. Será que é esse o monge? Se isso aqui for outro negócio, a gente vai upar de novo. Maravilha. Praza de Copa desse fundo. E aqui eu abandono a carne do meu corpo. Legal. Ah, vamos ver se dá para upar de novo. Dá para upar de novo. Quanto será que... 3... Ah, agora já aumentou para 3. Agora já aumentou para 3. Interessante. Tá, ele não fala nada, ó. Então vamos fazer o gesto. Vamos ver o que vai dar aqui. Opa! Pera. E tira um oponente. Epa! Ele tem aquela... Hmm, ele tem aquela magia, cara. Opa! Calma! Nossa! Mas dá muito dano, velho. Ah, mas eu quero isso. Mas eu não consigo fazer essa magia, pô. Ih, cara. Ele tem um negocinho do curirinho, mano. Dani, folha seca. Já pensou se esse punho, cara, tivesse como passar sebo? Ia ser massa, velho. As mãozinhas pegando fogo, né? Ia ser bem da hora. Será que se eu me buffar aqui, eu já chego buffado lá? Vamos fazer o teste. Ah, cara. Eu queria testar um bagulho aqui. Vou até fazer isso. Cadê? Mudar o elixir. Dá pra testar nesse inimigo. Vamos mudar isso aqui. Aquela lagra que eu peguei. Cadê ela? Aqui. Essa aqui, ó. Aumenta a defesa espontânea quando eu estou atrapalhando o elixir. Eu estava dando uma pesquisada o que seria a defesa espontânea. Eu acredito que seria isso aqui, ó. Aqui. Eu não consigo dar parry com essa arma, né? Então não vai valer muito a pena. Pera. Mas se eu botar em uma só, eu consigo, né? É, cara. E aí. Vocês vieram, mano? Dá uma recuperada aqui, ó. Eu acho que defesa espontânea, cara. Vai ser... Tipo, conseguir dar um parry com a espada. Igual eu fiz com a Relana. Eu não sei se vocês chegaram a perceber. Mas na Relana, eu... Estava dando umas defesas... Fazendo umas defesas, cara. Isso até me ajudou a dar uma passada nela, que eu não precisava ficar desviando. Bora, Dani. Folha seca. Irin. Irin. Uai, o que aconteceu aqui que a minha câmera rodou? Nossa, faz e pega aqui, hein? Ah, sério que bateu na parede invisível, jogo? Pera, pera aí, dano em folha seca. Cara, dá muito dano esse golpe dele, velho. Nossa, ele volta, velho. Filho da puta do bagulho. Eu falei Kirin, né? Não é Kirin, mano, que o Kuririn fazia. Eu sempre esqueço o nome desse trem, mas é tipo, Kienzan, lembrei. Ele faz assim e joga uma lâmina. Ele rodou, cortou o rabo do... Do Vegeta. Ah, não, quem cortou o rabo do Vegeta foi o menininho da espada, aquele inútil, que esqueceu seu nome. Pegar aí, cara. Artes de folha seca, chapéu de Dunning. Legal, isso aqui é interessante, velho. Eu acho, né? Destreza. Não mostra que eu tô com as duas mãos? Massa. O golpe é bem diferenciado. E a explosão de palma? Ah, tem como segurar. Legal. Já conseguiu passar algum sebo nele? Nossa, ia ser muito massa se eu conseguisse passar um sebo. Vai ficar com a mãozinha. Mano, eu fico com a mão... Como se fosse nua, porque não tá... Não dá pra ver as... Condagem. Cara, eu quero muito usar isso aqui, velho. Na moral. E é... É... Quality, mano. Quality. A nossa build já tá meio que uma quality. Daria pra upar ela, né? Eu tenho runas pra isso? Talvez... Eu vou lá no... Mano, eu vou lá no... Eu não vou usar ela agora, mas eu vou lá na... Na mesa perdida e vamos... Vamos ver como é que o dano dela fica. Não sei se ela upa... Se for com pedra sombria, é muito melhor. Poderia ser pedra sombria, cara. Só que eu acho difícil. Não. Pedra da forja, ó. Então, em tese eu poderia... Hum, e se eu mudasse pra sangramento ou uma coisa assim? Ou dano de congelamento, já que eu tô com o build de inteligência? Pedra da forja. De quatro, eu tenho duas. Deixa eu ver aqui. Falta oito. Uma. Sete. Sete. É isso, falta pedra pra caralho. Será que eu vou ter dinheiro pra isso? Acredito que não. Foda que eu nunca lembro quantas pedras que eu tenho, cara. Eu sempre esqueço. Falta... Aqui falta oito. Aqui que eu já upei uma vez. São doze no máximo. Uma e sete. Oito. Uma e sete. Oito. Uma e sete. Oito. Uma e sete. Oito. Uma. E sete. Beleza? Doze, doze, doze. Aqui. Então, sete. Nove. Sete e nove. Sete e nove. Sete e nove. Peraí, mas... As pedras, pô. Pelo amor de Deus, Áureon. Memória ruim. Cinco. Pedra cinco. Pedra seis. São... Sete. Sete. E nove. Cinco e seis. Sete e nove. Cinco. Sete. São três. Nove. Acabou nas runas, hein? Vamos ver se dá pra upar ali já um pouco. Pô, a gente compra o restante da pedra quando tiver... Dinheiro. Olha, isso é muito massa lutar com essa porra, pô. Eu vou lutar dando soco na galera, pô. Pensa só. Tá, pedra sete. Vamos ver a comprar lá, né? Pedra sete. Sete. Preciso de oito, né? É isso. Seis. Oito. Oito. Só oito, oito. Ah, eu acho que vai dar, hein? Aquela pedra ali, dracônica, eu tenho seis dela. Dá pra eu deixar no... No máximo possível com essa bichinha aqui, mano. Oito e oito. Será que vai dar pra comprar? Porque essa aqui é mais cara, né? Ó, que vai dar pra comprar sete. Aí é foda. Bom, já posso pegar... Deixar aqui. Aí eu tenho que comprar mais uma dessa e oito dessa. Certo? Eu tenho runas aqui pra estourar? Se eu tiver runas, já vai facilitar a minha vida. Tenho não. Bom, sem problema. Quanto que ela ficou de força? Ela ficou 163, mas 179. Isso. E se eu mudar as cinzas pra deixar sangramento... Inteligência, deixar congelamento? Posso dar congelamento junto com os caras, dando porrada, velho. Imagina só. Que legal. Ó, eu posso não fazer isso. Posso deixar a mesma arte de guerra e deixar mágico. Vai dar... Não, golpe mágico. Relâmpago... Sem destreza. Caramba, Relâmpago é só destreza? Sagrado. Vai ficar fé. Veneno. Veneno não dá. Essa aqui não dá. Sangramento. Ó, frio. É sem força, sem destreza, sem quality. Ela vai ficar... Ela vai dar mais dano. Isso é fato. Ela vai dar congelamento. Acum desbojamento. 94. Dá pra fazer isso. Se eu quiser, eu ainda poderia colocar outra arte de guerra aqui, ó. Porque tem pouco. Ela só... Ó, eu poderia colocar isso aqui de raio, ó. Que lãfago. Eu sei. Eu teria aquele dash. Bom. Eu posso deixar o mesmo. Mas deixar de frio. Aí eu vou ter congelamento. Como minha build é de inteligência também... Aí eu vou dar com o dia de congelamento. Ó, 94. A qualidade. Fica menos dano. Aqui, ó. Tem que ser essa mesmo, pô. Que é o que escala com mais coisa. Da hora. Não ficou no máximo. Mas dá pra brincar, véi. Com essa bichinha aqui. Como eu vim pra cá, eu posso ir pra cá nessa água, ó. Ou já... Ou posso ir... Ah, dá pra explorar esse lado aqui de baixo primeiro. Eu vou testar ela aqui rapidão. Passar com a mão. Olha, dá pra... Dá pra dar perfeito, véi. Vou testar ela naqueles caras ali, mano. Dá pra ver qual é que é. Pera aí, pegou no bagulho. Nossa, 2.300 de dano. Bom dano, bom dano. Vem aqui, irmão. Você tá preso aí? Olha, ainda dá. Cara, dá pra brincar bastante. O problema... Ela não é tão rápida como eu pensei. Tem que é um cara batendo, né? Não tem como ser tão rápido assim. Ai, irmão. Aqui é porrada na boca. Nossa. Eu não tenho vontade de zerar só com isso aqui, cara. Só de dando porrada nas bocas dos caras, véi. Cadê aquele cavalão? Vamos matar aquele cara do cavalo? Brasa de Messner. Cadê o cara do cavalo? Ali, ali, ali. Nossa, mas tem muita brasa aqui, hein, véi. Vai, tá correndo o quê? Qual a distância que isso aqui vai? Não muito longe. Meu irmão, essa luvinha é boa demais, cara. Gostei, hein? Congelamento ainda, filho. Não fica com arma nenhuma na mão, pô. Só na porrada. Nossa, véi. Que fumaça, véi. Olha aí, ainda dá umas bicudas nos caras. Véi, que vontade de jogar com essa arma, véi. Por enquanto, vamos deixar ela de fora. Depois que a gente puder upar ela, a gente upa. É muito interessante, mano. Mas eu quero jogar um pouco com aquela espada da... Da Relana. Porque ela é muito quebrada. E eu gosto de coisa quebrada. Mentira, eu não gosto de coisa quebrada, mas... Tanto quebrada fica sem graça. Mas ao mesmo tempo... Ela é muito foda, véi. Ó. Brincar um pouco com essa espada ainda, né? Mas é... Tá muito bom essa build de congelamento. Porque como eu tô com inteligência... Aumenta o acúmulo de congelamento, né? Onde eu tô aqui... Tem que explorar essas ruínas. Então, né? Ó que foda. O que você faz aqui, ó? Isso se o cara não... Não me tacar fogo, né? Tá com a pedra, cadê? Muito boa essa espada. Cara, esse jogo, cara... Esse... Oh, essa luzinha aí... Eu vou fazer uns desafios. Até que não é um desafio tão difícil... Porque ela dá bastante dano até. Ei, cachorro. Ei, cachorro. Ei, cachorro. Calma aí, cara. Cachorro é sempre mais amostradinho, né? Eu gosto é assim. Amostradinho. Ô, galera. Vocês gostam de jogar pedra, né? Então pega aqui, ó. Ei, eles interromperam o meu negócio, véi. O que é isso, mano? O cachorro é sempre com problema de enfrentar, né, véi? Eu vou dar uma espuradinha aqui, muito boa. Ela é muito rápida, assim. Esse golpe que ela dá duas enfincadas, véi. Vai pra muito frente, véi. Oi, tem um cara aqui. Vai muito pra frente. Não dá pra pular aqui. Não de pé. Talvez que o torrent dê. Só que o que tem ali? Nada, né? Da onde você surgiu, irmão? Só me explica. Mano, tu gosta de jogar pedra, hein? Nunca vi um cachorro, véi. Bateu tão rápido igual esses cachorros, véi. Ligar minha lanterna aqui. E aí E aí E aí E aí Sabia que eu ouvi um cachorro, velho. Ele bateu na pedra, né, cara? Claro. Cara, os bichinhos são todos cinzentos. Não dá pra enxergar nada. Se é caro, se não é. Confesso que eu tô jogando com essa arma, mas eu tô pensando em jogar com a porradinha. Porradinha é massa, velho. Tapa na cara de vagabundo. E aí, cara, como é que dá isso aqui? Tem como descer por aqui? Tá desmão de pedra quebrada. É uma pedra bem linda, velho. Eu posso morrer nessa empreitada minha? Ah, deu certo, irmão. Esquece que é parkour. Parkour na veia. Não, perfumista. Sai. Tem como descer mais, cara? E aqui dentro tem o quê? Um baú. Arcos de ouro. O que esse arcos de ouro faz? Libera uma sequência de arcos de ouro com o movimento do braço. A gente pode usar, que a gente tem fé agora. Aumenta a potência de habilidade de chute e pisoteamento. Olha, aumenta a potência de habilidade de chute e pisoteamento. Mas isso aqui deve fazer uma build muito da hora com a... Com a negócio, pô. Aumenta a potência de habilidade de chute e pisoteamento. Pedras fundamentais são óculos espirituais que mantêm o solo no lugar e reprimem a fúria dos terremotos. Quando essa se quebrou, a cidade ao seu redor desmoronou. As pendas da terra partida. Caralho. Um relato afirmava que a própria lua havia desabado. Cara, isso aqui... Vou fazer uma build assim, ó. Tira isso aqui. Beleza. Cadê a luva? Você bota aqui a luva. Quanto que tá dando de dano a luva? Pera. Pera. Ó, sem amuleto. 574. Beleza. Tá. 574. Botando o amuleto... Continua 574. Hum... Estranho. Era pra ter aumentado. Bom. Chapéu desbotado pelo sol e levemente sujo de dane de folha seca. Usada na altura dos olhos, obscurece a visão do usuário. Encontrar o olhar da outra pessoa pode sobrecarregar os sentidos muitas vezes, levantando a ruína daqueles que trilhar. Criam o caminho dos nobres e solitários buscadores. Ah, eu poderia tirar essa máscara do Varré agora, né? Agora que eu me lembrei disso, porque como minha build não é mais de sangramento, não tem por que eu ficar com ela. Inclusive, eu vou fazer isso. Poderia... Cadê o chapéuzinho dele? Cadê o chapéuzinho? Mas tem outra máscara aqui que eu acho mais da hora. Tem a do Blade que eu acho muito massa, tem essa que eu acho muito foda, essa eu também acho muito massa, poderia deixar a máscara de desamor, essa eu também acho foda, cabeça do Lobo lá, poderia deixar a dos Amor, combina, ah se brincar essa armadura bem é dos Amor não é? Não, Lobo do Feroz, e a dos Amor, cadê? Eu peguei a armadura dos Amor? Aqui, fica da hora, mas eu vou deixar a outra, opa, essa aqui não, cadê? Qual que era mesmo que eu esqueci? Ih cara, acredita que eu esqueci qual armadura que eu tava, olha, Blade, pera, aqui olha, isso aqui, que combina, é isso, depois de muitas horas de, muitas horas de personalização, a gente vai prosseguir, tem um caminho pra lá, tem como descer aqui, girassol sombrio, esse girassol sombrio faz item pra produzir, né? nada aqui, cara, ai, um velho aqui, luta de rada, ah, dá pra chamar o cavalo aqui, andando de pé igual um idiota, caramba, realmente isso aqui é um poço, né? Alto pra caralho, velho ali, velho ali, tá ótimo, mas onde eu vim parar nessa peleja? Vem parar aqui Sai daqui e vem parar aqui Velarejo Boni Vamos explorar o Velarejo Boni então Não dá pra entrar nas casas não mano Olha a chance de eu ter um Jarra aqui pra enfrentar mano O que é isso aqui? Ei amigão, aí não hein Pera aí cara Ai fiquei preso Meu Deus, onde eu tô cara? Praceta mano Olha aqui ó, pra cá dessa coelha do Boni Cadê ele? Não, vai jogar cocô em mim Vem aqui ô Boni, vamos brigar aqui em cima Com os caras não atrapalhar Enquanto isso eu me buco Olha ali embaixo ali ó Jarris tá superior Vem aqui pô Olha os caras tá pegando pedra em mim mano Sobe aqui Ah Eu sei que você consegue subir aqui Isso Odei esses caras velho Odei esse golpe aí velho Esse golpe é foda Caralho, para de amolar a espada cara E vem pra cima igual uma Que iranha cara Mas os caras tem que atrapalhar né velho Ótimo Tô agarrado na porra de um Fennel velho Sério que você tá travado até da caixa mano Você tem a porra de uma espada Quebra isso aí Vem cara Meu Deus o cara tá travado velho Me ajuda aqui ó Isso Cara o cara ficou travado mano Ah então vai pra puta que pariu Ô véi é foda né É foda né O travamento ajudou ele Para de amolar essa porra dessa faca aí cara Bate Boa Vocês são chatos hein mano Que essas pedrinhas aí Para de jogar carvão em mim mano Tem muita dessas caras hein velho Que a vilarejinha deles O que aconteceu? Ah cara Vai se lascar velho Pô chegou a notificação aqui do no break Porque eu quase desligou Acabou a energia Saiu do jogo cara Que bagulho ruim da porra Passa que eu morro pros caras velho É que que o Bonnie deixou pra nós Nada Mas esse Bonnie aí também foi bem bosta Não deixou absolutamente nada pra gente Cara essas almas que é infinita É velho Tem uma ponte aqui Ah mano Tem uma ponte interessante aqui hein Vocês estão chorando mano Pra acabar com o sofrimento de vocês Mano Dá pra você sair daí de cima cara Porque eu não consigo subir nessa porcaria desse vaso mano Olha o outro Cara mas é infinita esses caras velho Tá louco velho Quantidade absurda de inimigo velho Um em nó Cogumelo Pô não tinha uma galera jogando coisa aqui em mim Vou lhe matar eles Ô irmão Pega então ó Ótimo Ele ficou blindado pelo bagulho velho Ele só deu um pulinho pra trás E ficou blindado Meu Deus Mas toda hora sobe um Vocês gostam de ficar em cima desse jarro hein mano Eu acho que Aqui é a cidade dos jarros Tem outro ali ó Daquele Jarrista Beleza Não teve nada de tão interessante assim né Será que vai quebrar essa ponte aqui Vou até tomar uma life Vai que quebra Ai 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 Peguei um andanho Peraí Deixa eu ligar a lamparina aqui primeiro Carcer de bone Será que você quer o O chefão O chefão lá que Manda nos bone Bom Depois eu mato esse cara aí Vamos para Um cárcere Não to gostando desses cárcere Desse jogo Tá velho Tem até um Zé Lombriguinho ali Caralho Que resistência hein Amor Beleza Nada Ah Aqui é aquele meu lugar E ao mesmo tempo Que não é o mesmo lugar É aquela parte De cima daquele lugar Ah Você achou que eu Nasci ontem né Boa Boa Caramba Irmão Como pode Tomar esse tag Para uns bichos Que tão merda desse Uma coisa que eu não cheguei a olhar Na velha dos dedos Se tinha a armadura Da Relana Cara Confesso que isso eu não olhei E a armadura dela Era massa né Esse bicho me dá esse tag hein Ai Ai Vem aqui ratinho Toma fogo Parece que a sua fraqueza É fogo Não é mesmo ratinho Cara Eu acho que eu vou por trás Cara Aqui tem de bifurcação Deixa eu ir lá pra trás Primeiro Porque tem Tem de bicho Eu esqueci de botar o medalhão da Relana, mano. Ah, claro que tem outro aqui. Pera aí, mano. Você só sai aqui. Droga. Cara, ele me pediu o meu golpe, velho. Que filho da puta, velho. Cara, esses bichinhos que não tomam nada, velho. Então pega aqui, ó. Ele não pegou quase nada de dano nele, velho. Então, resistente, hein, velho. Caralho, mas vai longe do golpe seu, hein, velho. Aleluia, velho. É que eu tô voltando? Ah, não tô voltando. Cara, eu não sei qual que é o caminho pra aí. Que dungeon grande, velho. Não sei se vale a pena matar esses bichinhos, não, pô. Quantos que eles dão de XP? De... De run, não. Caralho, eu pensei que ele ia cair, não, velho. Seis cento. Ah, então vale a pena. Seis cento é um bom. Nossa, mas eu tô perdidaço, velho. Eles são mais perigosos quando estão juntos. Então, nossa, mas eu tô difícil, velho. Não sei qual lado que é bom ir. Será que eu devia ter continuado pelo caminho dos ratos, velho? Será que esse caminho aqui vai me levar pro outro caminho dos ratos? Aqui tem um item. Oh, mas mais bicho desse, velho. Mas matou uma galera. Parece que o golpe, golpe de R1 dela é melhor pra esses bichinhos, porque dá fogo, né? Tá. Beleza. Tem aquele lugar que dá pra gente cair. Certo? E tem aquele lugar... Dos ratos. Primeiro eu vou no lugar dos ratos. Então eu não posso esquecer onde fica o caminho pra cair. Pode acontecer. Tá. Aqui é o lugar dos ratos. Mas aí tem uma runa. Uma runa não, um item. Tem uma escadinha. E aquele item? Eu devo pegar depois, né? Sai daí, mano. Ai, eu falei, sai daí, ó. Oi, inimiguinho, hein? Olha aí a continuação da dungeon, então. É isso? Número de chive robusto. O que faz isso aqui? Aumenta basicamente a robustez. Fiquei aquele buraco que eu tinha visto. Beleza. Então eu vou continuar pra cá mesmo. Então o caminho realmente é pra lá. Mas e esse item aqui? Ah, achei. Uma cagada do caralho. Vamos ver essa porta, ó. Beleza, agora é só voltar lá e cair num buraquinho lá. Agora eu lembro o caminho, vocês me perguntam. Eu digo não. Não lembro. Não é possível que eu vou esquecer também. É meio linear, né? Tá meio bem aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. O que é isso? Beleza. Lágrima congelada, lágrima quebrada, mais lágrima congelada aqui, 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 mais bichinho desse, não tem nada, também não tem nada. Outro jorraão daquele. Por que eu não consigo locar nele, sendo que isso aqui, com certeza é um inimigo. Que isso? Que lugar ruim falou, tá aí, mano? Você errou, eu errei, todos erramos. Tem uns carrinhos ali. Ó, tem um briguinho ali do caralho, ó. Tá, ali tem um cara que é um item que eu vou ter que pegar depois. Nossa, derrubei os dois aí. O bom dessa espada é que ela é meia grande. Ela pega longe o range. Eu tô precisando de uma... Nunca num vasinho desse, desse tamanzinho, né, mano? Médio assim. Seria o adolescente. Só tem ele criança e tem ele adulto. O que é isso? Falando. Falando de um... De jarro que você criança ou adulto, cara. Meu Deus, a que ponto chegamos. Eu sabia que tinha alguém aqui. Ô, mas é... O que é que você tá empurrando, irmão? Virou jogador de futebol americano, cara? Vai ficar só jogando coisa, é? Sério que ele tá dando a volta, mano? Ô, meu Deus. Tá, ele interrompeu o meu último golpe, velho. É que o último golpe demora muito pra sair, né? Hum. Tô te vendo, mano. Tô te vendo. Lá em cima não tem nada. Ah, cara, velho. Nossa, não pegou. Quer dizer, pegou, mas não agarrou. Que isso, mano. Você pode parar de... De bater, cara. Um minutinho. Deixa eu bater mais. Eu sou o protagonista do game. Você tem que deixar eu bater mais. É obrigatório, cara. Ah, vai acabar minhas curas, mano. Nem cheguei no chefe ainda da área. Tem uma estaca de marica, não tem nada, mano. Aí, tem alguém preso aqui, hein? Melhor dar um tipo de preso lá. Frateado. Nossa, velho. Ainda bem que loucou no de trás, senão eu tinha caído, velho. Aí, eu ia ficar muito triste, velho. É foda, porque a chance de eu cair nesse lugar é altíssima, velho. Tá ligado? Não, talha. Isso que fodeu. Não pode bater muito perto da beirada nesses bichos, não, mano. Sua espada tem que dar dois ataques. Ficou, eu cair. Não, talha. Pode ser. Duas vidas e um sonho, cara. Tá, acima ou pra baixo? Pra baixo. Vou chamar elevador, né? Dali de cima vai sair um bicho. Ou daqui, ó. É daqui, ó. Falei? Vem pra cima de mim. Cara, como que o bicho tá pegando fogo, velho? Mas é foda, né, velho? O bicho tá pegando fogo e tá batendo, cara. Ai, perseguidou essa porra. Irmão, para, cara. Meu Deus, velho. Como que pode, velho? Ali tá o boss. Acabou meus life. Então eu espero que tenha... Uma porra de uma estaca de marico ali, velho. Sabia! Sabia que ainda tinha um lugar desses. Podia locar no bicho, né, velho? Caralho, não loca, mano. Morre, antes de você explodir. Aqui tem um item. Olha, aqui que tem um item. What? Vamos deixar um item pra trás. Pegar aqui, só pra caso eu tenha uma estaca de marico, ela salvar. Tem uma estaca de marico. Qual a chance de eu sobreviver com esse bicho sem life? Sem life. Tá ligado? E sem... Mana. Nenhuma. Nenhuma, pô. Posso nem me bufar. Bom. Vamos, pelo menos, ver como é que é o inimigo, né. Maldita labiritite. Esse boss parece ser complicado, velho. Ih, é daquele... Hum, é daquele tipo de inimigo, cara. Pior que ela não... Calma aí, Beyblade. Não para de bater, né? Cadê ele, mano? Presta e life. Presta e life. Talvez até iria. Pô, cheguei aqui sem nenhum tipo de life, velho. Foda, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem estamina, galera. Ah, velho. Não dá pra loucar no cara, mano. Ah, velho. O jogo é troll demais, velho. bora personagem levanta mano meu deus velho porque que demorou tanto para levantar velho a qual é velho meu deus velho porque que demorou três dias para levantar velho nossa senhora é o cara o cara o cara é muito rápido vai oi 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 Ah, vai tomar no cu, mano. Mas deu dano pra sempre, né, velho? Isso, ele defende também. Blade Blade, Blade Blade. Pô, mas ele te busca lá na casa do caralho, né? Olha isso, velho. Mano. Garou, velho. Bora, levanta! Meu Deus, velho. Por que que não pegou o golpe nele? Minha espada atravessou o corpo dele, velho? O que é que aconteceu? Cara, essa tumba não tava nem valendo. É, ele deu uma pra caralho. Ele ia falar merda aqui. Caralho, velho. Maluco. Depois que ele faz esse golpe que derruba, o personagem demora muito pra levantar. Muito, muito, muito. Alguém morreu. O que a gente vai fazer, galera? Rapidão. Já que a gente tá com runa sobrando. Vamos lá comprar as pedrinhas e terminar de upaluvinha. Quanto é que ela tá? Tá no mais 18. Mais 18. Vou comprar uma dessa. Uma dessa. E oito dessa. E oito dessa. Beleza. Beleza. Mais 25. Ah, vai pra 105. Vamos ver o quanto que vai upar. 3 a mais. 3 a mais. 3 a mais. 3 a mais. 2 a mais. 6. Tá. 6. 9. 11 a mais de dano pra colocar no máximo. E 1 a mais de acumulagem. Não vou fazer isso não, hein. Vou botar ela no máximo não. É pouco dano demais pra... Valeu a pena colocar no máximo. Deixar ela assim mesmo. Deixar ela. 2 a mais. 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 4 a mais. 1 a mais. Valende. 1 a mais. 2 a mais. 2 a mais. Não sei se dá pra upar não, acho que é mais. 215. Bom. Onde a gente estava? Nessa tumba, né? Bárcara e de Bonnie. Ah, a gente vai chegar no castelo aqui. Sai de manhã aqui só pra garantir, ó. Sai de manhã e tá chovendo. Que ótimo. Olha os bichos que tinha aqui. Olha aqui. O fogo deve ser forte, não tem esse bicho, né? Para, não? É por isso que qualquer bicho em Souls-like, cara, pode te matar. Pelo simples fato de que eles me andam um golpe. Esse aqui é mais forte, hein? Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Morre, cara. Morre, cara. Morre, cara. Só morre, velho. Quantos bilhões de golpes eu tenho que te dar pra você morrer, cara? Como que pode ter tanta vida assim esses bichos, velho? A porra de um caranguejinho, um caranguejinho, um escorpião gigante, cara. Escorpião gigante tem uma vida dessa? Que ridículo. Faz nem sentido. Só porque ele é gigante? Ali tem uma ponte, ó. Aqui não dá pra ir mais. Chegamos ao fim da nossa jornada. Ah, o outro tá bem aqui, ó. Bem aqui que tá. Talvez o último. E aquele trenzão grandão ali? Como que faz pra chegar lá se a ponte tá quebrada, mano? É por aqui? Por aqui? Esse é um lugar novo, não é? É, ó lá. Ele tá vivo de novo. Ah, não. Eu simplesmente não consigo entender. Vai. Ufa a porra da arma. Tanto de bicho, né? Nossa, eu quase caí, velho. Tanto de bicho de novo não, mano. Se vai ficar. Vale a pena, não. Só demora e enche o saco. E aí, ó. Chicote dentado. Hum, chicote é pra quem gosta de chicote. Eu gosto de chicote, mas chicote é frato. Por piedade, seu lugar é no jarro. A própria quase quantidade te espera lá dentro. E para chamantes como você, este é o seu destino. Essa vida foi concedida apenas para isso. E é isso. Filho da puta, mano. Se eu não colocar o carinho dentro do jarro, aí é foda. O bagulho aqui fez barulho, hein? Olha só, uma graça. Legal, não é? Aqui não dá pra ir mais. Pra chegar lá, velho. Naquele negócio ali. Tem que descer aqui. Achar um jeito de subir pra passar nessa pontezinha aqui, talvez. Não sei. Tem lugar pra explorar, hein, amigo? Caralho, liberou mais um lugar aqui, ó. Ó, outro negócio de dedos aqui. E será que essa porra faz diferença em alguma coisa? E eu não tenho medo de explorar aqui, hein? Falta vir aqui, aqui, depois... Nesse lugar aqui, aqui, aqui. E depois tem um castelo aqui. Tem um rio. Nossa, é muito lugar pra explorar, galera. Fico até perdido. Posso fazer esse caminho aqui, ó. E pegar uma graça que eu tiver aqui. Ó. Que barulho é esse? Em algum lugar, uma grande runa foi quebrada. Ok. Tem um poderoso feitiço também. Ai, cara, que susto, velho. Passarinho do caralho. Filho da puta, passarinho. Ah, tem um gigante aqui, mano. Qual é? Ih, esse aqui tem proteção no pé, velho. E aí, como é que mata ele? É daqui de cima? Será que tem que tacar jarro? Então eu tava certo, velho. Só tacar um jarro. Cadê o jarro? Aí eu vou ficar atacando esse escovo aí mesmo, velho. É isso aí. É isso aí, velho. É isso mesmo. Dá dano pra caralho, velho. Se fodeu, cara. Nossa, que easy, velho. Lágrima debilitante, rachada, célula. Passa de fornalha. Nossa, velho. Muito mais fácil, velho. Concede efeito de restauração de PF e ataques quando misturado com o bichinho. Interessante. Cinco. Mas o que que usa pra fazer aquela jarro, mano? Brasa de mesmer? Nossa, usa bra... Passa de fornalha. Tá escrito extremamente raro. Vixi. Vixi. Será que outro dá dano também? Ou só esse? Vou fazer o teste depois. Caralho, que cagada, velho. Caralho, que cagada. É isso. Ó, então. A gente acionou algum gatilho no jogo. Que chegando aqui, alguém ia quebrar uma grande runa. Um poderoso feitiço ia ser lançado. Será que foi bom ter vindo aqui agora, mano? Talvez por eu ter vindo aqui agora, eu acabei de deixar meu jogo mais difícil. Vai saber. Nada de parede invisível. Oi, lobinhos. Uma graça ali, que é o que eu quero. Oi, lobinho. Também que ele ficou fazendo aquele golpe infinito, né, velho? De... Aquele golpe infinito que ele fica fazendo, mano. De ficar jogando chama. Ali tá o castelo. Ó, isso que é um pilar? Uma torre? Que porra é essa? Torre de... Rabatá. Rabatá. Essa torre tá me lembrando daquelas torres que tinha a Hany lá. Será que vai ter uma quest também? Que é esse Rabatá? Rabatá. O mecanismo não se move. Tá, e aí? Como é que eu faço pra subir lá em cima? É, finalmente, hein, velho? A ponte espiritual em algum lugar foi liberada. Eu não faço ideia onde é. Talvez é do lado de fora, né? Ali, ó. Ah, moleque doido. Eu quero sair do cavalo, mas o jogo não deixa. Canhão de Rabatá. Isso é uma arma? Isso é uma arma? Legal. Finalmente, é uma paredezinha falsa, né, velho? Tá, ó. Tá demorando. Aqui mesmo. Por aqui mesmo. Olha, se não é aquele bicho que fica rodando em uma Beyblade também. Passei, galera. Ah, aqui não é... Apareceu muito que é embaixo daquele lugar, velho. Não é, né, não. Catedral de Manus... Tem alguma coisa aqui pra explorar aqui dentro, ou é só ir ali na... Pra frente mesmo. Pra frente mesmo. Ou só vai abrir depois... Ó, de aquele material. Nada. Caralho, que milagre que a gente pega uma porta e a porta abre. Provavelmente só tem esse lugar por aí, né? Ih, é um lugar safe? Safe House? Tem um cara no trono aqui. Eu sou o Emir. Mapa de Ruínas. Mapa com ruínas antigas recebido, eu vejo que fica no seu inventário. Deixa eu ver. Mapa antigo, simples, desbotado e empoeirado. Indica... Adquirido, indica. Do Conde e Mir, o sumo sacerdote. Indica a localização de uma ruína sagrada. Eu só desejo ser útil. Olha, tem uns dedinhos. Será que é no lugar dos dedinhos? Olha, os dedinhos ali. Acho que a única coisa mais... Tem aquele dedinho, é aquele tipo um rio ali. Eu acho que é o dedinho. O mapa que te tem mostra o local de uma ruína sagrada. Ah, dizem que depois de tocar o sino pendurado lá, seu destino será guiado pelas estrelas. Eu só desejo ser útil. Para ajudar aqueles que lutam por seu propósito. Não estou enganado, estou. Eu posso ver em seus olhos. Você é um guerreiro, não é? Tô. Algum problema? Eu te dei um mapa para a ruína sagrada. Então é que você espera que eu te dê uma lição, não é? Eu conheço o seu sentimento. Aqueles com propósito não são nada além de vorazes. Por poder, por verdade. Perguntar sobre feiticezaria pedrilhante. Eu também sou um feiticeiro pedrilhante. Nós estudamos as estrelas e examinamos a vida nelas. Você já se familiarizou com as nossas descobertas? Ou caralho? Nós também fomos crianças de vontade maior. E ainda assim, ninguém compreende as suas implicações ou seu brilho absoluto. Ele vai ter umas magiazinhas aqui. E eu posso usar todas porque eu tenho inteligência agora. Mas eu não quero. Ah, sim. Você não queria que ela me deixe. Mas eu quero machucar o pobre garoto. O garoto. Isso é algo que nos rodeia bem? Tá. Tem mais alguém por aqui? Mais alguma coisa pra fazer? O pessoal dá uma volta, não tem absolutamente nada. Não tem interesse em conversa. Meu único interesse são os interesses de Fikon e Mir. E você não está entre eles. Parar a katana dela, que irada, velho. Uma katana... De sombra, talvez? Gente, uma fumocinha saindo dela e ela é toda preta, a katana. Vou dizer uma coisa. O lado de Kondimi é uma bênção. Se eu contrariar, você se arrependerá amargamente. Pode ir. Não há mais nada a ser dito. Be gone. Não há nada a ser dito. Tá, moço. Entendi. Ela era meio rude, né? Parece aquele cavaleiro de... De restos mortais lá. Aqui pra esquerda, o que temos? Cemitério. Yuri, criança amada. Levado antes da hora. Será que isso aí vai ajudar a falar com alguém? Esse bagulho que eu acabei de ver. Só tem uma lápide que dá pra interagir, pelo jeito. Foi onde eu entrei, não foi? Ah, de novo os seus libelos logo, né? Unha brilhante. Não, irmão. Não quero lutar, não. Só quero... Nossa, mas tem cara pra parar aqui, pô. O que tá acontecendo? Tá. Não, não quero lutar. Roo. O que é que ela tem que descansar na fogueira? Aqui Bom, espero que ela tenha se comportado pelo menos A pobre menina superou um grave infortúnio Sua língua pode ser afiada nas melhores horas Mas não pense que isso é torturando uma pessoa Não é surpresa que sua irmã mais nova também tenha um coração de olho Tá, vou falar com ela agora Não há nada a dizer ainda Sempre tem que ficar fazendo essas coisas aqui Pra ver se tiver caso, tirar alguma quest Pra não perder ela Nada, beleza É isso Aqui a gente vai ter que explorar esse cantinho depois Aqui não tem nada, né? A gente passou por aqui Não sei se vai ter alguma coisa de tão útil assim Aqui também não vi nada de interessante E aqui vem direto pra cá Aqui tem uma... parece que tem uma... negócio, não parece? Era a mosca desse lugar foi massa, velho Era a mosca desse lugar foi massa, velho Agora a única coisa que eu quero fazer aqui É tentar sair desse lugar que eu fico Explorando e não saio, velho É só isso Não precisa me atacar, hein Porra, é só não deslugar Porra, é só não deslugar Porra, é só não deslugar O lugar é esse, mano. Portovese da Sombra, distrito da igreja. Ah, tá. Entendi. Bom, beleza. O que eu vou fazer, galera, é o seguinte. Eu vou voltar daqui. E aí depois a gente vai explorar melhor esse lugar aqui. Certo? Nessa fortaleza aqui também. Depois a gente pode ir nessa fortaleza e explorar aqui as partes de cima. Explorar esse laguinho aqui, talvez. Não sei se tem alguma coisa que a gente passou por ali. Mas por enquanto é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui, porque ele já está bem grande, já na verdade. E espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, comente, compartilhe, se inscreve no canal. E é isso. Vamos juntos. Valeu. Falou.